Com previsão de mais chuvas, moradores temem por novos alagamentos no entorno de Arroio e de Lomba Grande. Quase 12 mil pessoas já usaram o cartão múltiplo do Trens Urb em um único dia. E ainda a previsão do tempo para a região. Quinta-feira, 9 de maio, o NH News está começando. A previsão de fortes chuvas para os próximos dias já está tirando o sono de moradores vizinhos do Arroio da Divisa, no limite entre Novo Hamburgo e São Leopoldo. A região, entre os bairros Lomba Grande e Campestre, perto da Estrada do Quilombo, alaga com facilidade. São cerca de 40 famílias que moram por lá. O alagamento mais recente ocorreu no último sábado, dia 4, e o medo da comunidade é que nos próximos dias os transtornos voltem a se repetir. A comerciária Rose Luciane Algair Silveira gravou um vídeo que mostra a situação. Bom pessoal, aqui estamos na Estrada do Quilombo, no Beco Arroio da Divisa, onde aqui desse lado é Novo Hamburgo e aqui desse outro lado São Leopoldo. Aqui nós estamos abandonados, pois a cada chuva que vem é isso, a nossa estrada está sim, um caos. Esse arroio sobe toda vez que vem chuva, transbordando e alagando as casas dos moradores. A Prefeitura de Novo Hamburgo informa que a Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários realizou uma vistoria no local e prometeu realizar um patrulhamento no Beco e que irá desassorear o arroio da divisa. Ainda em nota, a Secretaria reforçou que estuda a necessidade de trocar os canos de esgoto pluvial para adultos maiores. Já a Prefeitura de São Leopoldo informou que as casas estão no território do município de Novo Hamburgo, na margem oeste do arroio. E desde segunda-feira, a Transurbi estendeu às bilheterias de todas as suas estações à venda do cartão SIM Múltiplo, que permite o carregamento com créditos para até 10 viagens. Somente no primeiro dia da novidade, foram vendidos 38.800 cartões de passagens nas bilheterias. Destes, 11.900 foram carregados com créditos para mais de uma viagem. Os créditos do SIM Múltiplo não têm validade para utilização. Importante lembrar que eles não podem ser utilizados em ônibus ou lotações de Porto Alegre. A colocação de créditos pode ser realizada somente no momento da compra e após o uso do último crédito. O cartão deve ser introduzido no bloqueio para recolhimento, como já acontecia com o SIM utilitário. Essa foi uma das soluções que a Transurbi encontrou para tentar reduzir as filas nos horários de pico. E vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira aqui na região. Quem traz os detalhes da previsão é Marina Mendes. Olá, Marina! Oi, Carlos! Essa sexta-feira pode trazer com ela novos temporais e, inclusive, queda de granizo aqui em Novo Hamburgo e região. A temperatura deve variar entre 18 e 23 graus e a velocidade do vento na tarde de sexta-feira vai atingir os 16 km por hora. Já a umidade relativa do ar vai ter o seu máximo na madrugada desta sexta, chegando aos 88%. Contigo, Carlos! E antes de encerrarmos o NH News, um aviso. Em função da obra do trevo da BR-116 com a RS-873 em Monro Reuter, nesta sexta-feira será bloqueado o acesso à linha Girgen por meio da rua Arthur Alfredo Hoffmeister. Quem precisar acessar o bairro deverá fazê-lo pela própria RS-873 e a rua Alberto Moira. Os trabalhos serão durante o dia todo e apenas se não chover. E o NH News de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo também através das redes sociais. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui da região. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho